Meu nome é Adilson, é a primeira vez que estou aqui em Natal Futebol aqui em São Paulo, na NB, né? Está um pouco mais alto. Esperava que tivesse Wi-Fi, né? Ao redor do campus, não só aqui, mas também na parte do campo, que é onde a gente tem um lugar nosso para descansar, né? E isso é um ponto negativo, mas não deixa de ser um evento convidativo, né? As vezes participativo tem várias coisas interessantes, né? Além da conexão cabeável, que tem bastante velocidade aí para todo mundo usar. E o único ponto negativo mesmo é a parte do Wi-Fi. Como é que você vai resolver essa questão do mobile, por exemplo, quando você não estiver aqui no cabeamento? Como você vai usar a internet? Então, por exemplo, quando chegar na barraca, você vai ter que usar a sua operadora, né? De conexão 3G, dependendo do seu celular também. Às vezes você tem um iPod, não tem um chip, você não pode usar a internet. Aí você vai ter que não usar. Eu sou a Prova Marília, primeira vez também na Comus Party. E a gente esperava ter o Wi-Fi, mas só pela internet de 30 giga, ameniza um pouco o problema. E como é que vocês vão fazer para acessar a internet quando não estiver aqui no cabeamento, por exemplo? Bom, a gente ainda tem o 3G, né? Então, para a gente não vai fazer tanta diferença. Mas eu acho que para as pessoas que não vão ter esse acesso vai ser meio complicado. Me chamo Felipe, é a terceira vez que eu estou vindo na Campos. Primeira vez eu criei muita expectativa em relação ao Wi-Fi. Achei que ia ter pelo menos uma rede liberada aqui, ou vários pontos de rede sem fio para o pessoal, na parte de Camping, acessar, e pelos aparelhos, né? Celular. Mas aí eu já acostumei e eu achava bastante interessante se estivesse na rede sem fio. E como é que vocês se viram quando estão no Camping, por exemplo, para acessar a internet de lá? Somente com 3G, moda em 3G, e não tem outro meio. Ou o pessoal tem trazo do ateador, né? O ateador sem fio, mas eu acho que não deve resolver muita coisa não, porque todo trazo acaba dando conflito na rede. Sim, sim.